Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia pra você e mais uma dívida no Bahia olha o que chega de reclamações trabalhistas no Bahia não está escrito e agora Mano Menezes aciona a Bahia na justiça por verbas trabalhistas valor da causa chega a 291 mil reais vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia se inscreve no canal, se inscreve no canal porque o canal cresce a cada dia estamos chegando a 9 mil inscritos 9 mil inscritos e vamos chegar esse mês ou no mês que vem a 10 mil inscritos com a força de vocês se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo o técnico Mano Menezes, que atualmente é o técnico do Internacional, cobra na justiça 291 mil reais do Bahia no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região ele acionou o Bahia por atraso do recolhimento do Fundo de Garantia FGTS no período em que durou seu contrato com o clube de 8 de setembro a 20 de dezembro de 2020 e o GE apurou que o valor pedido na ação chega a 291 mil reais deste 192 mil de multa o Bahia afirma que ainda não foi notificado em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do treinador afirmou que ele não vai se manifestar a respeito Mano Menezes foi contratado pelo Bahia em setembro de 2020 o treinador tinha vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2021 mas foi demitido no dia 20 de dezembro de 2020 em 21 partidas, sob seu comando, o Tricolor venceu 7, empatou 1 e perdeu 13 no período em que ele ficou afastado após ser diagnosticado com Covid o Tricolor teve uma vitória, um empate e uma derrota o treinador chegou ao Bahia após a saída de Roger Machado sua contratação foi envolvida pela expectativa de melhorar o desempenho defensivo de uma equipe que lutava contra o rebaixamento mas nos 21 jogos com Mano na área técnica o Tricolor sofreu 34 gols o time baiano só se salvou da degola nas últimas rodadas tá aí portanto mais uma dívida do Bahia na justiça para ser resolvido 291 mil reais entra na conta aí para o Bahia pagar se você gostou do vídeo dá joinha deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe o vídeo muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus e aí Legenda por Sônia Ruberti